Juntamente com a Narayana, orientação do Dr. Orlando Vinícius Rangel Nunes, representamos o Centro Universitário IESB, curso de Arquitetura e Urbanismo. Estamos estudando, participando de um projeto de pesquisa cujo tema é Utopias nos Instrumentos de Planejamento Urbano do Distrito Federal, Cidade Inteligente, Cidade Central e Cidade para Pessoas. A gente começa a introdução falando sobre teorias utópicas. Diversos títulos podem ser atribuídos às cidades como forma de guiar o planejamento urbano, tais como as cidades inteligentes, criativas, sustentáveis para pessoas. Esses títulos são referentes a teorias urbanas utópicas e têm se expandido em relação aos debates e ganhado destaque no sistema internacional como forma de cumprir algumas demandas e solucionar questões sobre o futuro das cidades. Os objetivos dessa pesquisa são associar os indicadores de cidades inteligentes, sustentáveis para pessoas, as perspectivas de urbanização no âmbito do Distrito Federal, por meio da identificação desses indicadores, os principais instrumentos institucionais regulatórios para as políticas públicas de planejamento urbano do Distrito Federal. O problema que a gente tenta solucionar e explicar com esse projeto de pesquisa é os indicadores para as teorias utópicas de cidades inteligentes e sustentáveis e para pessoas podem ser identificados nos instrumentos institucionais regulatórios para as políticas públicas de urbanização do Distrito Federal. Aí nós fizemos a sistematização de indicadores, fizemos uma pesquisa exploratória acerca das teorias urbanas. A pesquisa sistematizou indicadores que se estruturaram a partir de citações bibliográficas referenciadas, respectivamente, para cidades inteligentes e a Carta Brasileira, para cidades inteligentes, em cidades sustentáveis e os objetivos para o desenvolvimento sustentável e em cidades para pessoas, o livro do Janguel, chamado Cidade para Pessoas. A relação de indicadores desses marcos legais foi estabelecida, foi relacionada ao plano diretor de ordenamento territorial, PEDOT, a Lei 6.620, que cria a Política Distrital de Ciência, Tecnologia e Inovação e estabelece diretrizes ao plano diretor de ciência, tecnologia e inovação. A gente selecionou esses marcos legais e a partir desses marcos legais foram relacionados os indicadores que já tinham sido pré-selecionados. Quanto aos resultados, a tabulação dos dados permitiu contabilizar indicadores e citações. Para as teorias foram encontrados 27 indicadores, dos quais 9 são para cidades inteligentes, 8 para cidades sustentáveis e 10 para cidades para pessoas. Após a leitura dos discursos oficiais, 133 fragmentos foram vinculados aos indicadores e destes 96 no PEDOT e 37 na Lei. Ao analisar a presença dos indicadores nos documentos oficiais, observe-se que as três teorias estão contempladas nos discursos. No entanto, a maioria dos indicadores encontrados no PDCTI para CH e SC estão relacionados às cidades inteligentes e a maior parte dos indicadores de cidades para pessoas e cidades sustentáveis estão contemplados no PEDOT. Repara-se também a não vinculação de alguns indicadores elementares em parte dos discursos, bem como a vinculação de outros indicadores reiterados vezes, principalmente a teoria utópica de cidades inteligentes. É possível identificar os indicadores para as teorias utópicas urbanas nos instrumentos reguladores utilizados. Entretanto, percebe-se que os conceitos se expressam de maneira vaga e superficial a utilizar demasiadas vezes os termos presentes nas teorias como adjetivos aos discursos oficiais, a fim de incluir o Distrito Federal nos atuais debates no âmbito do planejamento urbano. As citações recorrentes em relação a questões econômicas em detrimento das demais questões elementares para cidades inteligentes, sustentáveis e para pessoas, elucidam o contexto econômico neoliberal em que a cidade está inserida. Trata-se, portanto, de estratégia de promoção da cidade com a intenção de torná-la vitrine para o turista e para as demais cidades com o propósito de despontar naquilo que podemos chamar de corrida para o reconhecimento das políticas contemporâneas. Obrigada. Obrigada. Ai, meu Deus.